E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. Bom, a gente mudou aqui para o deserto né? E achamos um lugar para a gente ficar perto do trader que a gente nem luteou ainda né? A gente pode lutear isso aqui de noite né? Desmontar tudo né? Vai estar chovendo. E pegar as coisas daqui também. Só vamos dar uma limpada ao redor para ver se não tem um... Agora a gente vai só o quê? A gente vai no trader, vai entregar a missão e vamos pegar uma outra. Isso aqui nós vamos deixar para limpar de noite né? Isso aqui ficou com uma porta lá nessa casa. Para nós limpar de noite aqui fica uma portinha, foi coisa a gente corre ela para baixo né? E já podemos sair catando? Eu tenho algum ponto? Vamos ver, estou pegando uma né? Deixa eu ver se botar um ponto em vento da terra vai adiantar. Fala alguma coisa aqui? Dobra a colheita de plantas selvagens cultivadas né? Pegando... E já chuta. Realmente vem duas, então está ótimo. Eu não sei se vale a pena fazer o chazinho de yuca né? Vamos pegar umas duas yuca aqui para fazer um chá só para ver. Se nós economizar nossa água já que está no deserto a gente toma chazinho. Chazinho de yuca né? A bandagem já está em fartura e ela já está de boa né? Eu estava olhando gente. Eu não sei se era assim isso aí um tempo atrás né? Porque antes, mesmo a gente tendo casacão né? Esse sobretudo que eu estou, quando vinha para o deserto a gente fazia um poncho né? Rapaz, eu fui olhar esse casaco aqui, eu não sei se é esse especial que eu tenho né? 20 de resistência a calor isso aqui, esse louco aqui? Não era assim antigamente. Eu fui olhar o poncho, poncho da 14? Acho que dá 20? Nem, eu vou mostrar depois pra vocês meu poncho em casa. Nossa, isso aqui é 20? Eu não sei se era assim, não sei se houve uma mudança em alguma época. Bom, são 16 horas. Ah, vamos entregar essa missão, eu tenho que limpar esse trader aqui também. Tá, aqui dentro eu não consigo pegar nada né? Ai, tem um monte de revista, um monte de coisa pra pegar aqui velho. E a gente ainda pode pegar duas recompensas né? Então vamos se esbaldar aqui né? Vamos só pegar o cartucho e coquetel para a lua que vem já né? Os caras 400 metros. Ela não pode pegar a missão na nossa casa ali né? Mas já tá escuro, já tá me dando medo. O zumbi todo cagado né? Nem sair cuspindo fogo. Ai. O cachorro me mordeu. Tem que cuidar com a vida aqui né? No deserto. Não é que a gente tenta fazer uma missão à noite e depois? Nossa que longe que deu essa missão. A gente tenta fazer um monte aí. Tudo dando essa grosséria aqui no começo. Como vem a missão nessa grosséria aqui né? Caramba, a gente sempre pega aquele livro dentro da... É o que todo mundo faz né? Dentro daquela betoneira né? Fazer as coisas direitinho. Vamos pegar duas vezes o lutinho bom né? Pra quem forçar a barra né? A gente tá de boa né? Fazer as coisas direitinho. Eles vão passar por cima né? O bastãozinho está especialmente forte. Eu não estou precisando de nada especial para casa, né? Vou fazer as missões e ficar rico logo, né? Mais um livro. Consegui abrir e me trancar, né? Ficou bom esse piso, só que eu não vi que estava aberto em cima. No mais, foi tudo certinho, né? Aí fica aqui, ó, esse carado. Vocês viram onde é que o zumbi fica? Aquele que sai caminhando, ele fica de costa naquela porta, né? Vai dar uma mão com açúcar, né, cara? Até começa a vir a sueral, né? Aí nós voltamos na persiana, a gente já está preparado para isso, né? Ai! Que real esse cara? Tá louco, tio? Vamos se respeitar, né? E aí? Ele é loubo, acho que me sigi o cara. Estamos com fome já, não. Não sei porque que eu to andando com meus coquetel na mão, cara. Acho que esqueci de tirar a calura. É bom se der uma horda, não? Achei que esse era aquele, mas esse não é aquele. E o outro estava aqui? Ou eu to louco? A impressão que eu olhei pela florestinha e ele estava. Vamos fazer duas missão muito rápida. Eu não sei se esse negócio, desde que upar os traders, é legal ou não, sabe? Eu realmente não sei, sabe? Mas eu vou falar para vocês agora, nós jogando aqui, o que me deixou mais desapontado nesse Alpha 21. Eu acho que nunca falei para vocês, eu vou dizer. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Cadê o bicho que está aqui? Não deu certo na estratégia. Ah, tem alguém aqui? Gente, a melhor coisa que tem, eu vou falar para vocês, o que me deixou desapontado e que eu acho que não deveria ser assim, tá? Eu devia ter começado a falar disso aí no começo e nunca falei, sabe? Que uma das coisas mais legais que tem, o mais importante que tem, é isso que eu estou fazendo agora. De você chegar e você poder pegar as duas recompensas no trader, né? Vocês não acham isso também? Por isso que está 4x4 aqui, já vai lá pegar duas recompensas. Ela deixa o cara feliz, né? Vai poder pegar dois presentinhos. Todo mundo gosta de um presentinho, né, cara? Todo mundo gosta. Só que eles terem atrelado isso ao intelecto, ficou chato. Porque daí o cara, vamos dizer que o cara quer fazer, né? O cara quer fazer aqui, sei lá, o pé de pancada, né? Que ele quer só dar porrada de porrete, até botei o ponto errado aqui. Ou quer fazer da marreta, ele quer jogar com a marreta, aí ele vai ter que botar ponto em força. Aí ele não consegue botar os pontos que ele perde de ganhar os dois presentes. Isso aqui, do aventureiro ou do ansioso, devia ser desvinculado da build do intelecto, entendeu? Devia ficar separado em outro lugar, que o cara botasse lá, sei lá, né? Eu sei que qualquer lugar que botasse teria que ter 10 pontos em cima, tu entendeu? Mas isso aqui, e se o cara quiser botar ponto em lança, por exemplo, né? Aí ele não quer, porque a build aqui te joga, pra tu jogar com um porrete, com um porcacitete, né? Pra tu botar o ponto aqui, no caso, né? Bota o ponto em aventureiro ao docioso e põe ponto em médico, né? Claro que tem engenharia avançada, tem outras coisas, é a melhor aba, né? Bem no fim. Mas achei que, sei lá, cara, devia ter uma outra solução, sabe? Eu sei que tem pessoas que não gostam de jogar com a cacitete, gastam de jogar com outra coisa. Não sei, foi a pior coisa que eu achei esse vínculo ali, sabe? E desde o começo, né? Quando eu saí lá jogando, claro, eu queria pegar os 4 pontos... Eu queria pegar os 2 presentes, então eu já vou botando 10 pontos intelecto, né? Eu nem tava muito afim de jogar com o porrete agora, mas ele acaba ficando forte Porque tu põe os pontos ali, né? Então eu já tô jogando com ele, né? Deu pra vocês entenderem que eu acho estranho, cara? Né? Eu tive que botar o ponto no começo lá na marreta, aquele ponto lá na marreta eu perdi, né? Um... um livro aqui? Não 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 tinha pegado um livro antes Ah, não Vou te catar, calmazinho E nessas balas de pistola eu já tô com 500 Isso aqui deve um pouco que é uma arma inútil Né? Tudo bem Então não pega mais Não vou mais pegar a bala dela Porque ela é muito fraca, ela não consegue matar nada Tem algum tempo com a pistolinha, sabe? Não se... não se compara com a 12, sabe? O resto tudo ficou de boa, né? O resto tudo ficou de boa, né? Assim a água, né? A forma que os caras fizeram, né? De colocar, de não pegar De não ter copo De não poder fabricar, sabe? Tudo eu consigo entender até, né? Ficou meio estranho, né? Essa situação da água, né? Mas agora tu ganhar duas recompensas ali Tu ter que botar ali, sabe? Tua arma tem que te vincular uma arma E a tua arma é o... O cacetete Eu achei estranho Ah, mas isso aí fica meio que não tem como resolver Tem como resolver sim Agora eu tava pensando Sabe como é que tu resolve isso? Em todas as abas Você coloca o aventureiro adacioso Pronto, resolveu Né? Todas as abas tem... Por que que não tem aventureiro adacioso em todas as abas? Aí o cara quer botar 10 em força Não tem problema Ele põe 10 em força E vai botar ali também Vai botar 10 aqui, né? Por exemplo, aqui, ó Né? Entenderam? Aqui eu não tinha pensado qual é a solução Mas tem, ó Por exemplo, aqui no bustez, né? Que eu vou ser pugilista Vou dar soquinho Pá, 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 pá Quero dar soquinho A gente fez aquela build boa, né? Do buchinho, buchinho, buchinho Lembra? Mas aí eu perco lá, né? Mas se eu quiser botar no buchinho, buchinho, buchinho aqui Tinha Aventureira adacioso aqui também Que era uma coisa que eu poderia botar, né? Quatro pontos Claro que todo mundo ia botar Mas todo mundo quer pegar duas recompensas Tem gente que às vezes deixa de pegar duas recompensas Porque quer botar ponto no pugilista, né? Ou deixa de pegar duas porque quer ser O esmagar crânio Que ela luta Brincar só com a marreta Veja se... Veja se eu não tenho razão, né? Resolvia isso como? Botava todos Todas as abas Tinha Aventureira adaciosa Obrigado, sobreviver Minha família e eu Estão em sua renda Aqui é o seu recompensador Seguir dormir tudo isso que é ótimo, né? Mas olha porra Ganhei 5% mais de experiência abaixo dessa noite Eu vou... Povra? Só para me fazer pipi mesmo Eu tô que tem o plano Tem algum trabalho aí, tio? Você pode me ajudar com o amor Deus te abençoe Boa sorte Trovei muito Vamos rapidão nessa aqui Que oração? Tenho ó Trovando muito nessa missão aí, né? Mas aqui ó A intenção dessa série também é isso gente Fazer a gente pensar em algumas coisas O que aconteceu no Alpha 21, sabe? Pra deixar em foco a nossa expectativa Como é que vai vir 1.0 Eu e a Coquita, claro A gente vai jogar primeiro que você Vamos fazer na sexta A gente vai conversar com vocês Vocês vão estar ao vivo Trocando ideia com a gente Ah, mas ficou bacana Isso ficou ruim Como foi feito Ah, não, tio Como foi feito ano passado, né? A gente saiu fazendo teste de armas, né? Coquita disse Nossa, olha como o rifle tá bom Nossa, deu um tiro na cabeça A gente via quanto dano dava, né? Porque eu não vou poder colocar mod nenhum Agora quando sair 1.0, né, gente? Eu vou ter que jogar cruzinho, cruzinho Eu sou proibido de colocar qualquer mod, tá? Eles pedem pra não colocar nenhum mod pra jogar Como tá Senão eu colocaria o negócio da barra de vida Pra ver se eles tiraram Se eles nerparam alguma coisa Se eles botaram mais dano na lança Se você não, tu não vê Mas aí a Coquita entra no modo Deus, né? E até Eu posso entrar Que daí aparece a barrinha de vida, né? Vão ter que fazer isso Então vocês até vão ter que perdoar Pra gente fazer um teste A barra tem que ser machado aí Nessa pessoa Vê quanto é que tá dando de dano Pra isso Tem que ter a barra de vida, né, cara? Se eles permitisse botar A barrinha de vida Eu botava Não é uma coisa que era pra atrapalhar, sabe? Era só pra gente ter uma ideia De como tá os danos, né? Ai, tomei Pode Tô lá Nunca subestime o inimigo, né? O que é quatro? O que é dez madeirinhas, né? Pra tu botar um negócio Pra tu ficar seguro, né? Não custa É isso, tio? Já deu? Já era? Você sabe que tem um troço aqui de cima Tem uma coisa aqui atrás também, né? A gente joga muito Seven Days, né? Muito tempo Não que ele jogue bem E daí a gente fica sabendo Onde é que tá todas as coisas, né? Eu sou muito relapso pra isso, né? E eu acabo esquecendo A gente vai precisar o grito Aqui, você deixa uma caixinha no céu Eu vou me matar Vou rolar minhas unhas Que isso? Uma semi-orda? Depois a cidade vai ficando limpa né que o cara andava pra cá e pra lá né Peguei tudo Vamos lá para o trailer e vamos limpar ele também E vamos levar as coisinhas embora Peguei um leque para fazer uma missão de noite Estou usado Não é usado né Estou usado Será que a gente aguenta uma missão correndo de noite Vai ter que se morrer na manhã do ganso O que a gente pode fazer Claro que não vai ficar para o vídeo próximo né Porque de dia a gente consegue puxar Aqui tem um ferro mas dá para ver Sem sairinho assim né Já de cara meio sem equipamento para fazer uma missão de noite Eles teriam coragem Ai daqui tio Fica ai fora Vamos pegar rapidão as coisinhas do trailer e vamos embora É gasolina não Eu só quero os livros Eu vou deixar alguma coisa para trás com certeza Não 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 E no E aí grande a fome já, não, esse cara não dá para deixar aqui, daqui a pouco vai escuro, daqui a pouco vai ele, foi da 10 horas né, a gente está com um zumbi na rua aí, seu dinheiro você fez, seu dinheiro é bem-vindo, tá e agora, um cavatumbas, 10 pip, pegar 2, esse aqui, esse aqui de mobilidade é ótimo, esse item aqui cara, eu vou pegar um trabalho de noite gente, brilhante, vamos ver se vai ser brilhante, vai ser para o próximo vídeo isso aqui, agora nós vamos só para casa né, quero ver se eu vou ter coragem, senão a gente paga mais de manhã né, vai vai meu, vamos pegar a bicicleta na mão, vamos ver se nós vamos ter coragem no próximo vídeo de sair, eu estou achando que não então, né, a gente mordei, uma caixa dela, ali em cima da tela, ai que bom que eles tiraram esse aqui, vem os livros aqui eu peguei, vem sendo trouxeados né, que praticamente a gente vai ter que ir abaixado né, para fazer essa missão no tour né, para onde que ela é para cá, e é dentro da cidade ainda, que vontade de desistir, ó, chegando em casa 10 horas da noite, fechando a portinhola né, tá, eu vou botar uns troços aqui velho, e sempre é bom sabe, aqui o cara vai por aqui né, vai embora né, desce por aqui né, vem por aqui tá safe né, esse aqui segura uma ordinha mais um pouquinho, agora o negócio é o seguinte, o peão vai ter coragem, olha quanta coisa, eu podia botar isso aqui né, eu não vou pegar na diate agora né gente, eu vou botar isso aqui dentro da minha tranquinha aqui né, por que não né, por que não né, ler todos os livros, mais um pelo 5 de energia, isso que eu não, ó, aqui com o diário de caçador volume 6 né, o que é melhor com o meu, um ponto a mais, um capacete feio desse, esse aqui me deixa, não deixa nada, mesmo sendo level 5, não deixa botar né, vou botar esse aqui de movimento, que melhora o meu, o meu vigor em 0.2, a mobilidade mais 2, isso aqui ajuda muito, essa soma desses itens depois tá, aqui em cima eu já vou começar, botar, as peças de armas e os mods né, que a gente trouxe, bom, vamos sair para a próxima missão, no próximo vídeo, o que vocês acham? estão com coragem? gente, esse aqui formou um videozinho de, Seven Days to Die, uma deletezinha aí, até chegar o alpha, o alpha, acabar com o alpha né, até chegar a versão oficial do 1.0, que vem em junho, abraços queridos, fiquem bem, até mais, valeu, tchau.